E aí, Humberto, tudo bem contigo? Boa noite, Ingenio Micelli. Tudo bem, e você? Bom, Humberto, primeiramente gostaria de agradecer por aceitar o nosso convite e participar do primeiro seminário online sobre vedação industrial de equipamento rotativo. A minha ideia era ter colocado você na entrevista ontem, né? Porque ontem a gente falou sobre as gachetas, falamos sobre as juntas, na ISO, só faria até mais sentido, nesse caso, a entrevista ontem. Mas como não foi possível a gente se falar para isso, eu só inverti. Então, a entrevista com o Humberto Marinho, que seria sobre o selo mecânico, eu coloquei ontem e te agradeço por ter esse tempinho para participar com a gente. Eu que agradeço. É um prazer estar participando desse primeiro seminário online de vedações industriais. Só para as pessoas que estão nos assistindo poderem entender um pouquinho de onde vem o seu conhecimento em vedação industrial, fala para nós qual é o seu envolvimento, quanto tempo que você trabalha nessa área de vedação industrial, o que você faz de um modo geral, qual é a sua atuação no presente momento. Vivencio esse mundo desde os 9 anos de idade. O meu pai já atuava nessa área e a empresa era no quintal da minha casa, né? E o meu interesse foi aumentando quando eu fui em aprender e entender como funcionavam as vedações mesmo. Hoje eu já atuo há mais de 20 anos na área, né? Eu sou o diretor e CEO da empresa e a empresa hoje está com 48 anos de mercado, né? E quais são as principais atividades que você exerce hoje em dia? Hoje eu sou o responsável pela área de desenvolvimento e procura de soluções para vedações rotativas e estáticas para diversos setores da indústria, né? Petroquímico, químico, mineração, alimentício, entre outros aí. Me fala um pouquinho sobre as aplicações com gachetas. Por que que existe tantos tipos de gachetas, né? Até mesmo um tipo relacionado, você tem vários subtipos, digamos assim, né? Então você tem lá, por exemplo, PTFE, PTFE com grafite e por aí vai, né? Uma série de conjuntos, né? Formados a partir de uma matéria básica, né? Por que, né? Qual é o motivo principal que isso acontece? Antigamente se usava amianto, as gachetas feitas de amianto eram grafitadas, teflonadas e secas. Após a proibição do amianto, foi desenvolvido por diversas empresas fibras sintéticas para a fabricação de gachetas. Dentro dessas fibras, híbridas, né? De misturas de fibras, foi desenvolvido produtos para cada aplicações industriais, né? As fibras mais utilizadas hoje são o grafite flexível, carbono, aramida, metaramida, fenólica, fibras acrílicas e vegetais. E quais são os principais parâmetros necessários para a gente fazer uma boa especificação de uma gacheta? Primeiramente, deve-se observar os limites de serviço do equipamento que vai ser vedado, né? Temperatura, fluido e pressão de trabalho são essenciais para uma boa escolha de uma vedação, né? Uma outra dúvida recorrente é, a gacheta que eu uso para equipamentos rotativos, por exemplo, uma bomba centrífuga, é a mesma gacheta que eu uso para uma válvula industrial? Não! As gachetas em válvulas, elas são utilizadas em uso estáticos, né? Então, essas gachetas, elas podem receber um reforço metálico, ou de inconel, ou de aço, ou de qualquer outro produto que seja para dar um reforço à fibra, né? Que foi feita a gacheta. Um exemplo dela é uma gacheta de grafite puro, que na fabricação do fio, da fibra, é colocado um fio de inconel. Esse fio, ele dá um reforço na gacheta e deixa ela muito mais resistente à pressão e à temperatura que esse material vai ser exercido, né? Me fala um pouco sobre a aplicação de juntas, né? Também é um outro material que existe uma série, né? De materiais, né? Vários subtipos também. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. As juntas de vedações, elas seguem a mesma linha das gachetas, né? O básico seria ser observado no equipamento é temperatura, pressão e o fluido que está passando. Sendo assim, você consegue saber qual que é o melhor material a ser usado, né? Para a vedação. E quais são os parâmetros para se escolher uma boa junta ou a junta adequada para uma determinada aplicação? Temperatura, fluido e pressão são as chaves de uma boa escolha. Existem equipamentos com desníveis ou com falta de manutenção ou bastante irregulares que podem ser... é difícil para você fazer a vedação nesse equipamento. Então, é colocado ou aplicado algum produto que é com mais vedação. Ele pode ser, vai no caso, uma placa de grafite, uma junta feita com placa de grafite ou com teflon PTFE expandido, que ele tem uma... ele é mais macio, mais mole e ele acaba fazendo a parte de vedação em toda a superfície da flange irregular, né? A flange arranhada, a flange toda irregular, toda desnivelada. Aí essa vedação é mais completa com esses tipos de materiais, né? Ao invés de borracha ou papelão hidráulico. Quando a gente olha para uma junta, a gente não dá muita bola, né? A gente parece ser um material, assim, sem tecnologia. Eu imagino que a principal tecnologia das juntas, hoje em dia, está relacionada com os materiais que são utilizados nelas, né? Mas, assim, como eu disse, as pessoas, de um modo geral, elas não dão muita credibilidade ou muita importância, né? Mas, qual seria as consequências de uma escolha errada de uma junta, por exemplo? Com certeza, vazamento. Vazamento, talvez, explosão ou risco de acidente e perda de fluido, né? Isso pode gerar diversos riscos para a empresa ou perca de dinheiro, né? Porque você está deixando de lucrar ali com o fluido indo embora, né? E tem o risco também de acontecer algum acidente. Depende da indústria. Se for uma indústria química ou uma indústria onde possa ter explosão, isso é bem perigoso, né? Tem que tomar cuidado. Foi o que eu imaginei, né? Embora seja um material relativamente simples, né? Talvez na hora de cortar alguma coisa assim, embora existem empresas que utilizam o corte a jato d'água, por exemplo, para fazer o corte juntas, né? Então, é um material cortado com uma precisão muito grande, né? Eu imaginei justamente isso mesmo, né? Que se eu escolher errado, vai ter vazamento e aí vai ter as consequências que você comentou. Quais são as suas considerações finais, né? Gostaria de deixar um telefone ou e-mail de contato, tendo em vista que o nosso tempo já está acabando? Que a escolha do material para as vedações são importantíssimos para o desenvolvimento e segurança das indústrias. Por isso, o nosso trabalho é de cada vez nos aprimorar mais, tanto em tecnologia quanto em qualidade. O nosso site www.juntaslgt.com.br contém todas as informações e também através das minhas postagens no LinkedIn. Também pode me seguir aí que o Miceli vai colocar o meu link aqui. Valeu! Bom, Humberto, te agradeço por participar aí do nosso projeto, né? Nesse primeiro seminário online sobre vedação industrial. Com certeza, a sua participação vai contribuir bastante com o nosso trabalho, tendo em vista que a sua experiência é muito maior do que a nossa nesses temas, né? De juntas e gachetas, como eu havia mencionado, né? Eu gostei bastante, espero que você tenha gostado também. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê! Eu que agradeço e espero ter ajudado de tirar algumas dúvidas aí. Isso que a gente conversou aqui é apenas um resumo do que tem muita coisa que a gente possa ainda aprofundar nesse assunto, né? Com certeza a gente vai fazer alguns outros vídeos aí, ou participar de algum seminário para dar mais explicações para essas aplicações aí. Beleza? Valeu, um forte abraço! Tchau! Bom, pessoal, e assim a gente termina a nossa entrevista, esse seminário de hoje e vem logo as considerações finais. Tchau!